Sr. Presidente, muito bom dia a todos. Sr. Professor Rui Nunes, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, eu gostava de o cumprimentar, naturalmente, agradecer a sua presença e também o seu trabalho. Dizer-lhe que para nós, Grupo Parlamentar do PSD, hoje foi muito difícil conseguir estar aqui, mas quando as Sras. Deputadas Carla Barros e Maria Germana Rocha, que me acompanham também, perceberam que era a V. Exª que aqui estaria, tive facilmente a companhia delas. E, prontamente, disseram que sim, estariam e com muito gosto. Gostava, Sr. Professor, de lhe dizer que, efetivamente, o Grupo Parlamentar do PSD reconhece no seu texto os valores e princípios éticos universais que estão aqui enfatizados e também consagrados em vários textos, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, e entendemos que o que traz de novo, ou muito do que traz de novo, é, no fundo, uma proposta de aplicação concreta e específica no âmbito da igualdade de género, mas, como também já disse, de outros valores, como a justiça, a equidade, e cristalizando-nos em vários domínios concretos que nos parece, de todo, de destacar esse mérito. Entendemos que, naquilo que poderá ser entendido como uma ideia central da proposta que faz, que há uma concreta aplicação desses valores que o Sr. Professor enuncia, no domínio, naturalmente, da igualdade de género, mas também em espaços tão diferentes, como o acesso à saúde, nomeadamente, o que já disse, na saúde reprodutiva, mas também o planeamento familiar e até técnicas de procriação medicamente assistida, que confesso-lhe que é uma matéria que acompanho com particular gosto, já há alguns anos nesta Casa, tendo pertencido aos grupos de trabalho e também a todos os trabalhos que foram feitos na produção desta legislação, e saudamos, de facto, que também estas técnicas estejam aqui previstas nestas propostas que faz. Consideramos que há também outros domínios importantes, como o plano da educação, que são destacados na proposta de V. Exª, mas também, domínio este, que é muito importante para todos os países, não civilizados, ou não tão civilizados, peço desculpa pelo termo que utilizo, mas com mais algumas dificuldades na implementação de alguns princípios, designadamente na igualdade de género, na família, na sociedade, no mercado de trabalho. Mas em países como o nosso, países com alguma maior evolução nestas matérias, também em acesso a cargos políticos, públicos, de topo na administração pública, matérias também que nós fomos acompanhando aqui nesta Comissão, nesta subcomissão, aliás, e com propostas recentes, já aprovadas também pela Assembleia da República. Consideramos que efetivamente não é fácil elencar princípios como estes, tão teóricos, mas de alcance tão universal como V. Exª o fazem, porque de facto eles têm uma geometria absolutamente variável, e que às vezes, de escala internacional, aliás, e que às vezes têm algumas repercussões fáceis de determinar em alguns países, mas que em outros, como países africanos e asiáticos, naturalmente têm outro tipo de forma de ser avaliados. E gostava de o felicitar pelo documento que apresenta. Confesso que não consegui perceber muito bem, e por isso deixo-lhe algumas questões, que eu gostava de ouvir o Sr. Professor sobre isso. Sabemos que em termos de tramitação junto da Organização Internacional da Unesco, que este documento foi entregue em janeiro passado, e que foi feito esse tal período de discussão pública, mas não percebemos muito bem em que fase efetivamente é que se encontra no seio desta entidade internacional. E por isso, gostávamos de perceber, naturalmente, se confia, nós confiamos, que esta proposta vai ser adotada pela Conferência Geral da Unesco, e quais é que são as perspetivas desse sentido. Mas gostava-lhe de deixar também outras questões que se nos levantaram quando lemos o documento, e que têm a ver com o facto da proposta contemplar, por exemplo, a questão do livre acesso a bens, para que qualquer mulher possa adquirir, por exemplo, património. Estamos a falar de situação que, para nós, felizmente, mulheres portuguesas é uma questão absolutamente interiorizada, na nossa cultura e no nosso espaço cultural e geográfico, mas isto tem uma outra abrangência, outra dimensão, se pensarmos em países diferentes do nosso. E, portanto, gostávamos de perceber qual é que é a abrangência deste tipo de situação, e que justificação é que faz para ter esta abordagem da sua declaração. No que toca à visão internacional, a esta declaração, portanto, também no sentido daquilo que lhe perguntei anteriormente, se entende que em países onde persistem limitações graves aos direitos e à liberdade e à autonomia das mulheres, por exemplo, em alguns países muçulmanos, mais radicais, por exemplo, como a Arábia Saudita, se acredita que esta proposta possa ser bem acolhida também nestes países. Na sequência das questões que coloquei anteriormente, esta declaração, que será, sem dúvida em nosso entender, aprovada, é também um importante marco civilizacional, e acredito, Sr. Professor, que este texto, num futuro próximo, poderá ter alguma influência na legislação, quer na prática da legislação de alguns países, com culturas de humanidade, ou isto ficará assim como uma espécie de ideal, ou alguma utopia também que transparece em alguns princípios, naturalmente elencados em muitos documentos internacionais. E, se for aprovada esta declaração, como já disse que acreditamos que será, e se obtiver o necessário reconhecimento internacional, qual é que é a sua previsão em termos de aplicação temporal? Se há alguma previsão para a aplicação ou introdução de algumas normas legislativas, algum sentido que estes princípios possam depois trazer efeitos práticos nas legislações dos países. E agradecer-lhe uma vez mais pelos princípios que elenca, pela declaração que apresenta, pela proposta que é apresentada, não só pelo Sr. Professor, mas pelas pessoas também que o acompanham, e saudar mais uma vez o trabalho, porque, de facto, tem muito mérito. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A resposta...